O Leandro também está ali perto da bola, está lá também o Diego, levantamento, que bola! Ele marcou o pênalti, não tomou muita distância não, foi para a bola, gol! Gol! Alex Mineiro, aos 28, sem paradinha, mandou no canto, bola rasteira, 1 para o Palmeiras, 0 para o Goiás. O Palmeiras bateu muito bem, até o goleiro Arley pulou bem na bola também, tentou fazer a defesa, mas a cobrança foi perfeita. O Palmeiras acaba fazendo 1 a 0 e agora deve ter tranquilidade dentro da partida para comandar o jogo. O Palmeiras que veio crescendo nos últimos minutos.